Pessoal, a debicagem é um procedimento que visa remover parcialmente o bico de suas galinhas para minimizar as possíveis consequências negativas em um evento de canibalismo entre seus animais. E esta conduta consiste em um comportamento anormal no qual suas aves se bicam excessivamente. E perguntar aqui no canal, Genilso, por que você não realiza a debicagem em suas galinhas? Então assistam todo este vídeo que eu irei responder por que minhas galinhas não são debicadas. Compartilhe este vídeo com outros amigos criadores, inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber todos os conteúdos publicados. Vamos ao vídeo. Pessoal, você que já passou por esta situação de canibalismo na sua criação, ou você que ainda não passou por esta situação, É muito importante você entender que o canibalismo atinge várias partes, ou até mesmo órgãos internos de suas galinhas. Você pode atingir as penas, a região de cabeça, a região do pescoço, a região dorsal, a região da cloaca de suas galinhas, várias partes do corpo dos seus animais. E essa bicada excessiva leva a um estudo comportamental que prejudica toda a sua criação. Então, o aparo ou a debicagem é uma técnica que é utilizada para reduzir, minimizar esses efeitos do canibalismo em uma criação de galinha. E o que eu faço para que minhas galinhas não se biquem, não entrem nesse quadro de canibalismo? Veja só. Pessoal, nossas galinhas têm um ambiente interno e um ambiente externo para que elas possam explorar. Tanto na área de piquetes como no galpão, essas galinhas estão mantidas em uma densidade adequada de criação. Só para vocês terem uma ideia, em condições naturais de criação, as galinhas gastam entre 50% a 90% do seu tempo forrageando, andando nos piquetes. E elas prefazem uma média de 15 mil picadas por dia. Existem pesquisas que comprovam isso. Ou seja, a galinha tem um hábito de picar, picar o chão, picar o inseto, picar a vegetação, seja o que ela encontrar. E se você não oferecer para essas galinhas, no seu ambiente de criação, coisas para essa galinha se distrair, para essas galinhas expressarem o seu comportamento natural, é certo que essas galinhas irão se estressarem, entrarem em um quadro de estresse e o comportamento dessas galinhas irão ser alterados. Então, leve em consideração o espaço que vocês estão oferecendo para essas galinhas nos piquetes. No mínimo, no mínimo, meio metro por galinha. Isso é normas de criações. Se vocês não têm as normas da Associação Brasileira de Norma Técnica, entre em contato, mande um e-mail que eu te mando essas normas de criação, onde fala essa densidade de criação. E você pode também estar adotando aí cinco galinhas por metros quadrados dentro do galpão. Ou seja, espaço adequado é o que eu faço aqui para nossas galinhas expressarem o seu comportamento natural. Mesmo elas recebendo, as galinhas irão receber uma ração balanceada, mas elas irão ter o acesso aos piquetes, comer matos, comer insetos, comer o que elas quiserem nos piquetes e andarem para que elas tenham esse comportamento o mais natural possível. Isso irá fazer uma grande diferença na sua criação. Então, resumindo, é importante você fornecer uma oportunidade para as suas galinhas forragear, andar, com o objetivo de aumentar o tempo de suas aves engajadas no forrageamento e, ao mesmo tempo, se alimentando de forma adequada, tanto no ambiente interno como no ambiente externo. Pessoal, a questão nutricional, o fator nutricional é muito importante quando você trabalha com esses animais melhorados, essas linhagens modernas que existem hoje no mercado. Por quê? Porque esses animais, para expressar o seu comportamento produtivo, eles exigem certas quantidades de proteínas, vitaminas, minerais, carboidratos que você tem que fornecer na ração. Então, não compre qualquer ração, dependendo da fase de criação do seu animal, achando que você vai ter bons resultados com esse animal que tem essa aptidão para uma alta produção de ovos ou esse animal que tem uma aptidão para um alto ganho de peso. E isso tudo vai fazer uma grande diferença. Por quê? Porque quando você está fornecendo uma ração balanceada, de acordo com a fase de criação, é certo que você irá ter um resultado produtivo. Quando você fornece uma ração com baixos níveis nutricionais, não atingindo o que aquela galinha exige, é certo que você irá ter prejuízo na sua criação. Então, espaço adequado no seu ambiente criatório, tanto nos piquetes como no galpão, juntamente com uma ração balanceada, uma ração, por exemplo, de postura, com 16% de proteína bruta nessa ração, não 12% ou 13% de proteína bruta, que é o que a gente encontra hoje no mercado. São fatores que você irá ter e levar em consideração no seu plantel. Dois fatores, espaço e uma alimentação de qualidade. Procure um profissional para fazer o balanceamento de sua ração ou procure rações boas no mercado para levar para o seu criatório e fornecer para as suas galinhas. Pessoal, controlar ectoparasitas, os piolhos, pichilingas, mosca no seu criatório, assim como controlar endoparasitas, como os vermes em suas galinhas, são fatores, são decisivos para você proporcionar um ambiente saudável e, com certeza, garantir sanidade no seu plantel. Então, tenha bastante cuidado com isso, levando em consideração o seu calendário de vacinação, o seu calendário de verme-fugação do seu plantel, que isso irá fazer uma grande diferença aí para melhorar as condições do sistema imunitário, o sistema digestivo dos seus animais e proporcionar aves saudáveis com uma ótima produção no seu plantel. Então, espaço adequado na sua criação, ração de qualidade, garantir sanidade no seu plantel, três fatores muito importantes que irá proporcionar bem-estar e conforto para as suas galinhas. Brevemente, eu apresento outros fatores decisivos para você garantir que suas galinhas sintam-se bem nesse ambiente criatório e continuar respondendo a pergunta por que eu não realizo a debicagem em minhas galinhas. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe a sua curtida, deixe o seu comentário, compartilhe com outro amigo criador, inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber todos os conteúdos. Eu sou Genilso Bezerra, zootecnista e você é bem-vindo ao canal Sertão Caipira. Muito obrigado e até o próximo vídeo.